Um ex-militar do exército foi preso em Atalaia do Norte, interior do estado. Kennedy de Souza Nogueira, de 34 anos, é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e com o comércio ilegal de armas. PMs do município foram até a casa dele investigar uma denúncia anônima. Só que o ex-militar não estava e quando chegou, armado com uma pistola, teria ameaçado os policiais que reagiram. O ex-militar acabou atingido com um tiro no joelho, foi levado ao hospital e depois à delegacia. Ele foi indiciado pelo porte ilegal de arma de fogo e de uso restrito, comércio ilegal de armas e tráfico de drogas. Kennedy de Souza vai ficar à disposição da justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, esteve ontem em Manaus. Ele participou da primeira Conferência Estadual dos Advogados, realizada na OAB. No evento, a Ordem dos Advogados do Brasil firmou uma parceria com a OEA. Com o tema Os Novos Desafios da Advocacia frente às Recentes Alterações Legais, o ministro discursou sobre questões relacionadas ao novo Código de Processo Civil e Penal, que entra em vigor em março do ano que vem. A gente usa essas possibilidades e oportunidades para conversar e sentir quais são os problemas de relacionamento, qual é a visão que os próprios colegas têm do funcionamento do STF. Juristas do Estado e personalidades políticas também participaram do evento, além do presidente em exercício da OAB do Amazonas, Marco Aurélio Schoi. Na solenidade, a OEA e a OAB firmaram parceria para a oferta de pós-graduação em Direito Público, com 100 vagas. Muito importante não só para a cidade de Manaus, mas importante também para o interior do estado. Aproveitando a estrutura que a OEA tem no interior, a maior universidade multicampo do Brasil, vai permitir que esse tipo de oferta de serviço, que no Amazonas era uma lacuna a ser preenchida, agora vai sê-lo. O edital de especialização em Direito Público será divulgado na próxima semana. O curso terá duração de 18 meses. E hoje foi dia de levar as crianças para tomar a vacina contra poliomelite e atualizar a caderneta dos pequenos. A campanha aberta neste sábado vai até o fim do mês. Os personagens tradicionais da campanha de vacinação Maria e Zé Gotinha trouxeram a Elza, personagem infantil que encanta a criançada. Tudo foi preparado para atrair os pequenos e facilitar a vacinação, mas tem sempre um ou outro que chora. O Matheus e o Davi fizeram cara feia, mas acabaram gostando. A campanha vai até o dia 31 deste mês. A meta é imunizar 153 mil crianças. A campanha é sempre bom e tem essa ornamentação. É muito bom para as crianças interagirem e se prevenir também. A Gotinha é contra a paralisia infantil. Apesar do Brasil não ter registros da doença, ela ainda preocupa. Há países na África e na Ásia que ainda tem casos de polio. Cerca de 10 países no mundo. Não pode baixar a guarda. O vírus não está eliminado do mundo, mas ele precisa ser controlado. No Brasil a polio é considerada erradicada. E é erradicada em razão das vacinas que se faz. As vacinas estão disponíveis em 1.053 postos. Colocar em dia a caderneta de vacinas é fundamental. E a gente não pode, nesta altura, 721, arriscar a saúde das crianças por desleixo, porque estava de olhos fechados. Além da Gotinha, as mamães podem atualizar a caderneta de vacinação das crianças, com idade entre 6 meses até 5 anos incompletos. O Tucumã é alvo da vigilância sanitária. A falta de higiene na hora de descascar o fruto e o uso de substâncias químicas para o amadurecimento são as principais preocupações. Um dos alimentos preferidos do amazonense. Rico em vitaminas, mas que pode se transformar em vilão sem os devidos cuidados. Para evitar contaminação, o ideal é comprar o Tucumã com casca. Mas se o consumidor preferir comprar o fruto já descascado, é preciso ficar atento. O manuseio deve ser feito com luvas. Em meio à polêmica, muitos estão mudando os hábitos. Nada de consumir o Tucumã na rua. Lava e descascar e sabe que está bom. Melhor prevenir. Melhor prevenir. Eu não compro sem casca, não. Por quê? Porque é até um ponto de higiene mesmo, assim, a gente chega em casa e descascar, né? Descascado não. Só com casca, descasca em casa. O medo deles tem motivo. Sem higienização, o risco de contrair doenças é alto. As doenças podem ser causadas pela proliferação de bactérias, pela invasão de bactérias na mucosa do intestino ou por toxinas que elas venham a produzir. Geralmente, é um quadro muito agudo em que a pessoa manifesta os sintomas uma hora após a ingesta do alimento, que pode ser um desconforto gastrointestinal ou pode ser uma forma grave na forma de náuseas, de vômitos, de diarreia, de cólicas abdominais. Outro problema é o uso de substâncias químicas, como o carbureto de cálcio, para amadurecer o fruto. Ele pode causar intoxicação, além de mudar a cor e o gosto do Tucumã. Você vê, se não estiver tão doce, isso quer dizer que pode ser que sofreu esse processo de maturação. Outra coisa também é a consistência, né? Se estiver muito mole, também pode ter sido sofrido esse processo de maturação. No último fim de semana, em Parintins, 40 pessoas passaram mal. Após comer Tucumã e queijo, a suspeita é contaminação. Para evitar que casos como esse ocorram em Manaus, a Divisão de Vigilância Sanitária está mapeando pontos onde alimentos regionais são comercializados. Nós vamos estabelecer um perfil, um roteiro para que eles sigam e se adequem, primeiramente, à base de orientação, à base de educação. E os excessos, o risco iminente que continuarem, nós realmente vamos coibir com a nossa autuação. E a população também pode denunciar. Basta ligar para o Disque Visa 0800-092-0123. O forte calor tem preocupado a Secretaria de Meio Ambiente da capital. Se a gente sofre com esse verão, imagine as plantas. As áreas arborizadas têm recebido um tratamento diferenciado nessa época. Elisângela Costa faz caminhada todos os dias, das nove às dez e meia da manhã. Para ela, essa é uma forma de se manter saudável. Mas isso só é possível por causa da arborização do lugar. Esse contato aqui eu não tenho na minha casa. Então, assim, a gente busca esse contato aqui, porque é um atrativo para você vir desparecer, fazer um exercício físico. Eu acho que eu não ia aguentar 30 minutos correndo lá na pista. As árvores e plantas são verdadeiros refúgios para quem tenta fugir do calor, mas também precisam de cuidados. Por isso, em áreas de jardinagens, o processo de irrigação é intensificado. Essa semana nós estamos trabalhando em 15 diferentes locais, 15 logradouros. Alguns, por vezes, é irrigado no período da manhã, mais ao final da tarde. E por motivos óbvios, questão de trânsito, logística, essa irrigação é feita também no período noturno e entrando na madrugada. O período conhecido como o clima mais quente da região já começou oficialmente no mês de junho. Conhecido como o verão amazônico, a estimativa é que em setembro a temperatura fique ainda mais elevada. E em agosto, diminui a chuva. A previsão é que as máximas ocorram ainda esse mês e também pode ser que ocorra no mês de setembro, o que é normal para essa época do ano. A gente está em pleno período seco, um período que chove pouco. Com o aumento da temperatura, além da sombra das árvores, as pessoas buscam consumir mais água e sucos. A quantidade de pedido por suco de laranja, água também, devido ao calor, né? O pessoal tem saído, mas foi pedido. Porque antigamente a gente vendia uma saca, hoje em dia a gente já vende duas, duas e meia. Suco, água, suco, assim. Suco de laranja aqui é muito bom, bem geladinho também, né? Mas a água hoje já foi bem umas três garrafinhas. E você lembra da Elisângela, a cabeleireira do início da matéria? Então, ela deixou um recado para quem não tem plantas em casa, mas utiliza os espaços verdes. As pessoas preservaram, porque isso aqui depende da gente também, não é só do governo. Principalmente da gente manter o local. O governo vai dar assistência, mas a gente precisa ajudar o governo a manter isso aqui. Em Manaus, o domingo vai ser claro a parcialmente nublado, mínima de 26 e máxima de 35 graus. Em Presidente Figueiredo, Manacapuru e Parintins, amanhã também vai ser de tempo claro a parcialmente nublado, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Daqui a pouco, apesar de não ter jogo nesse fim de semana, Nacional Treina Forte é já já.